Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar pessoal o significado de você sonhar que alguém invade a casa de outra pessoa. Às vezes em seu sonho você viu alguém invadindo a casa de outra pessoa, que é também um sonho comum a pessoa sonhar com a invasão de casa, porém de outras pessoas. Se você conhece essas pessoas que fez isso em seus sonhos, significa que essas pessoas já tem comportamento relacionado a isso. Às vezes você sonha que alguém invadiu a casa de outra pessoa, às vezes essas pessoas que você conhece tem comportamento negativo. Ou até mesmo pratica algum tipo de delito, como roubo, assalto, ou tem algum tipo de comportamento negativo. Pode fazer você vir a sonhar que ele está invadindo a casa de outra pessoa, entendeu? E também, às vezes, algumas vezes, quando você tem esse tipo de sonho, você tem que ter cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Ou pode trazer algum problema para você, ou alguém pode te dar algum prejuízo, ou pode vir de fato acontecer também de você ser roubado. Então, quando você tem esse tipo de sonho, você tem que ter cuidado com quem você coloca dentro de sua casa. Tá bom pessoal? Fiquem todos com Deus e até mais! Fiquem todos com Deus e até mais!